Não é segredo pra ninguém que o anime de One Piece vive um dos seus melhores momentos de toda a história. Ele tá numa saga absurda que é de Egghead com animações esplêndidas, rivalizando com animações de animes de temporada, que tem muito mais tempo pra ser trabalhadas. Ele tá vivendo um ápice com episódios mais bem avaliados do ano. Só que mesmo assim, um remake de One Piece foi anunciado por outro estúdio e está em desenvolvimento pra começar a história do zero. É sobre este remake que nós vamos falar no vídeo de hoje, também explicando se ele afeta ou não o anime principal e outros pontos e detalhes, tudo o que a gente sabe sobre este remake até o momento. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente falar sobre The One Piece, o remake de One Piece que está sendo desenvolvido pelo Witch Studios. Antes de eu começar a falar sobre isso, quero pedir pra vocês se inscreverem no canal e também recomendar depois que vejam os vídeos de One Piece que estão linkados no card e nas nossas playlists desse anime, dessa obra maravilhosa. Nós temos dois podcasts de One Piece também, sempre bom lembrar. Um que é o abordo do Mary, que fala sobre os arcos, né? Cada arco a gente faz um episódio ali do podcast, a gente gravou dois até agora. E tem o outro que é o abordo do Sunny, onde a gente fala semanalmente do capítulo do mangá daquela semana. Bom, dito tudo isso, vamos começar falando aqui sobre The One Piece. O que é o The One Piece? No ano passado, depois do sucesso do live action de One Piece, a Netflix anunciou um remake do anime. Então a Netflix, além de continuar desenvolvendo o live action, além de agora estar colocando semanalmente os episódios do anime da Toei em seu catálogo, agora também está desenvolvendo um anime próprio, chamado The One Piece. E por quê? Eles conversaram com o Oda, o Oda está de acordo com isso, e a intenção da Netflix e de todos os envolvidos aqui é de transformar esse anime em algo mais recente. Então eles vão reciclar os traços da animação, porque quem assiste o anime de One Piece desde o começo, sabe que os traços dos anos 90, de 99, 2000, eram muito precários em relação à tecnologia de animação que a gente tem hoje. É só você comparar as cenas dos episódios do arco de St. Blue com os episódios agora de Egghead. É muito discrepante a diferença, é aquele quadradinho. Então o primeiro ponto é de evoluir os traços do anime. Então eles vão recomeçar a história, vão contar desde o arco do St. Blue, mas agora com os traços atuais, esses traços insanamente lindos que a gente tem à disposição graças à nova tecnologia, coisa que a gente está vendo em grandes animes como Demon Slayer, Jujutsu Kaisen e o próprio One Piece mesmo, traços fantásticos, coisa de cinema. E um outro ponto aqui é que eles querem um novo público para One Piece. Não é que eles querem abandonar o público que já acompanha, muito pelo contrário, esse público também vai ficar muito feliz porque eu vou falar coisas aqui que vão te animar também daqui pra frente. mas eles querem pegar pessoas que veem o One Piece e falam nossa, mil episódios? Eu não vou começar um anime desse. Nossa, tá bom, vou tentar começar o One Piece. Ah não, esse traço não dá. Tem amigo meu que já tentou começar o One Piece e falou porra, não consegui assistir com aquela animação dos primeiros episódios. Desculpa, não deu. E realmente, mano, pra muita gente deve ser difícil. Eu consegui, mas eu comecei a ver, cheguei a parar na época ali antes do War Long e depois eu comecei de novo, do zero, aí vi até o War Long e aí não parei mais. Acabei, maratonei rapidinho, em cerca de dois, três meses aí, já tinha visto tudo que precisava ter visto. Mas faz tempo isso. Mas isso faz um tempinho. Só que tem gente que não consegue ver os traços antigos, realmente atrapalha. Então eles querem pegar um público que, assim, vai ver e me falar Ah, agora que vai começar de novo, eu vou ter a chance de assistir. Então eu vou começar finalmente a assistir essa obra que todo mundo fala. E isso, se vocês forem reparar, é um movimento que tá rolando com o One Piece em diversas mídias. A Panini no Brasil relançou o mangá de One Piece no formato 3 em 1. Então o pessoal que não comprava ainda o mangazinho que vem volume 1, 2, 3, 4, volume por volume, mês por mês, tem a chance de comprar esse 3 em 1. Vem 1, 2 e 3, aí depois saiu a tradição com 4, 5 e 6 e por aí vai. E também a Panini está relançando os volumes originais. Então volume 1, volume 2, volume 3. Pra quê? Pra pegar as pessoas que querem começar essa obra de alguma forma. Então eles vão relançar o mangá e a galera tá comprando, tá vendendo. Então o One Piece é um grande fenômeno mundial aí. Eles já têm um público muito fiel e eles querem pegar um novo público. Com o live action, a Netflix viu que ela conseguiria fazer isso e aí autorizou esse novo anime. Agora vamos falar dos detalhes técnicos aqui que vão empolgar também muita gente. Primeiro de tudo, o formato de lançamento. Esse anime promete ser mais fiel ao ritmo do mangá de One Piece. Então ele promete ser mais dinâmico e ele deve ser lançado. Isso ainda não foi confirmado, mas é a grande teoria de todo mundo aí. Ele deve ser lançado em forma de temporada, não em forma semanal como é o One Piece atualmente. O One Piece sai toda semana do ano. De janeiro até dezembro tá saindo todo sábado. Você vai lá sábado, domingo, tem o One Piece, episódio novo de One Piece ele sendo lançado. Isso acontece desde 1999. Só que o The One Piece, esse remake, vai ser diferente. Ele vai ser lançado da mesma forma que Demon Slayer é lançado, que Jujutsu Kaisen é lançado por temporadas. Então vai sair a primeira temporada. Aí vai ter uma pausa de um ano, vai sair outra temporada. Vai ter uma pausa de um ano, vai sair outra temporada. E eles vão fazer isso por arcos. Então eles vão lançar, eles estão trabalhando nesse momento no arco de East Blue. Então eles vão lançar isso com uma animação maravilhosa, linda. Depois eles vão ver se vão continuar a fazer. Vão começar do zero a criar todos os cenários e tudo mais. E aí provavelmente com um ano de intervalo entre um e outro vai sair a segunda temporada. Mostrando a chegada deles na grande line, alabaste e tudo mais. Provavelmente vai ser a mesma divisão de temporadas que a gente vai ver no Live Action. A primeira temporada do Live Action foi East Blue, a segunda vai ser alabaste e por aí vai. Então o anime vai seguir essa linha de lançamento de Jujutsu Kaisen, por exemplo. A Toei, que é quem faz o anime atualmente, ela está envolvida nessa produção aqui. Mas o envolvimento dela é bem menor. Ela aparece no cartaz junto com a Shueisha, que também está envolvida no anime original. Mas quem vai cuidar da animação é o Witch Studios. Que é um estúdio conhecido principalmente pelas três primeiras temporadas de Attack on Titan. Que pra mim eram as temporadas mais bem animadas. Aquela luta do Titã Colossal com o Live, por exemplo. É um dos momentos ápice e é dessas três primeiras temporadas. Faz parte da parte que o estúdio Witch estava animando, não mapa. E também é o estúdio por trás de Vinland Saga e Spy vs Família, por exemplo. A Netflix é quem vai cuidar da distribuição. Então desde o começo esses episódios vão ser produzidos e lançados na Netflix. Talvez eles vão até pro Crunchyroll junto. Mas o que a gente tem certeza é que na Netflix eles estarão. Porque quem vai cuidar da distribuição disso ao redor do mundo é a Netflix. Ela que está bancando também toda essa situação depois da parceria com o Oda. Eles viram que o One Piece é uma mina de dinheiro e estão fazendo várias coisas. Durante o One Piece Day desse ano de 2024, foi revelado algumas artes conceituais. Algumas artes das pessoas que já estão trabalhando nessa primeira temporada do anime. E são essas aí que vocês estão vendo ao longo do vídeo. São artes realmente bem bonitas. Os traços bem parecidos com o que a gente vê no mangá. Mas a gente já é ciente que eles irão ter aquela forma de animação mais tecnológica e mais atual. Um dos pontos que eles revelaram também no One Piece Day foi que eles usarão técnicas 3D. Ao que tudo indica, teremos muita atenção aos detalhes e cenários em 3D foram criados. Para dar uma noção panorâmica maior de todas as regiões que eles vão visitar nessa primeira temporada. E provavelmente deve ser uma técnica que eles vão manter para o longo da série. Além disso, as locações e armas estão sendo criadas a partir de peças do mundo real. E a equipe pretende transmitir muito sobre os personagens e cada item. Como por exemplo, o destaque dado para a mesa do bar da Makino. Que vocês estão vendo aí nessa imagem. Design dos chapéus de palha também foi revelado. Então a gente tem esboços aí de como eles pretendem fazer o Luffy. O Zoro, o Sanjo, o Sop e a Nami. Vocês também estão vendo aí. E a equipe envolvida vai ser comandada pelo diretor Masashi Koizuka. Que é o mesmo que comandou as 3 primeiras temporadas de Attack on Titan. Ou seja, é ele quem comanda os principais projetos da Witch Studio. Então o estúdio, ele está vendo o One Piece como seu grande carro-chefe agora. A mesma coisa que o estúdio de Demon Slayer vê com o Demon Slayer, por exemplo. Então a gente vai ter realmente eles tomando muito cuidado, muito tempo e dando muita atenção para o One Piece aqui. As vozes originais até o momento serão trazidas de volta. A gente não sabe muito bem o que eles vão fazer no futuro. Mas nessa primeira temporada as vozes originais continuam relacionadas ao projeto. O ator que faz a voz do Ace, ele vai dublar o Ace também no live action. E ele falou que ele gostaria de voltar para essa animação aqui, o The One Piece. Mas ele falou que sobre isso ninguém conversou com ele ainda. Isso porque o Ace não vai aparecer na primeira temporada deste novo anime. E se tiver a segunda temporada, provavelmente sim. Eles também continuem mantendo essa premissa de chamar as vozes originais. para manter essa essência dos personagens. Porque porra, o Luffy, a gente já tem a voz do Luffy aqui na nossa cabeça. Não tem como mudar, tá ligado? Eu acho muito difícil. Tem gente que preferia que já que eles vão renovar tudo, que renovassem também as vozes e trouxessem novos talentos de animação. Poderia funcionar também, mas no início causaria uma estranheza. E eu acho que isso afastaria os fãs já antigos do anime. De inicial, eu não sei. Por mim, talvez afastasse. Mas eu gosto que eles vão manter as vozes originais sim, amo, amo. E agora vamos aos detalhes finais. Não temos ainda uma previsão de lançamento, mas muito provavelmente essa primeira temporada chega em 2025. Muito por conta desses detalhes e do avanço da produção que a gente pôde ver nesse One Piece Day, por exemplo. Sempre bom lembrar que essa obra faz parte dos esforços tanto da Netflix quanto do Oda para tornar o One Piece ainda mais global. Foi isso que ele fez para autorizar o live action e é isso que ele está fazendo também com The One Piece. E como isso afeta o anime original de One Piece, aquele que está lançando semanalmente? De nenhum jeito. Não afeta em nada. A Toei continua vendo este anime semanal de One Piece como seu grande carro-chefe por conta da audiência, por conta das reações que os episódios estão tendo. As equipes são outras, os estúdios são outros. Então um não vai afetar no outro. A gente tem aqui as mesmas vozes para as duas produções, mas isso também não vai afetar porque o The One Piece vai ser um trabalho de época. Então a gente vai precisar de vocês duas semanas gravando aqui para essa temporada. Beleza, eles vão lá duas semanas, eles gravam. Se precisar talvez deixe uma semaninha sem lançar o episódio do anime principal para dar tempo para eles gravarem. Eles voltam a trabalhar no principal de One Piece aqui, mas não vai afetar o anime. Tipo, não é que o anime principal vai acabar para eles continuarem, recomeçarem tudo com esse outro. Não. Um não vai impactar no outro, mas provavelmente vai chegar uma época, algum momento do ano, que a gente vai ter dois animes de One Piece sendo lançados ao mesmo tempo. Se a primeira temporada de The One Piece chegar realmente em 2025, o anime principal semanal de One Piece não vai acabar em 2025 e não vai parar para o The One Piece ser lançado. Então a gente vai ter o arco de Egghead ou o arco de Elbaf acontecendo no anime, enquanto o outro anime, o remake, está lá em East Blue e os fãs de One Piece vão assistir os dois. Esse é o meu caso, é o caso de muita gente e vai ter gente, fãs novos aí acompanhando desde o comecinho essa história maravilhosa. E também é bom porque se a galera quiser assistir esse The One Piece desde o começo ali, chegar em Alabasta, Water 7, onde os traços do anime original já estão mais avançados e aí migrar para o outro anime, vai ser suave. Tipo, o ritmo do The One Piece vai ser mais rápido, né? Ele vai ser mais fiel ao mangá porque ele não precisa tomar esse tempo todo, sempre bom a gente lembrar. O anime e o mangá de One Piece atualmente, eles têm um ano de diferença. Quando o anime chega muito perto do mangá, o Oda tem que dar uma pausa no anime para o mangá distanciar de novo, porque isso poderia atrapalhar nas vendas do mangá e não é esse o objetivo, né? Agora o caso de The One Piece aqui, são quase 30 anos de diferença desse remake para onde o mangá está hoje. Então eles não precisam fazer flashback, eles não precisam enrolar com flashback, não precisam enrolar com filler. A gente sabe que o One Piece nunca teve muito filler, mas eles não precisam enrolar com fillers nem com flashbacks, então o ritmo de The One Piece vai ser muito mais direto. É o que acontece no mangá, vai acontecer no anime, pronto, direto ao ponto, frame by frame ali, um negócio mais dinâmico para a gente poder acompanhar essa história sendo contada também em um ritmo diferente. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou se inscreve no canal, curte aqui e fica de olho nas próximas atualizações que a gente vai dando sobre o universo de One Piece, mangá, anime, live action, remake e tudo o que vocês imaginam. Então é isso pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!